Música Assista agora a mais um lançamento com a qualidade vídeo 3 Já chegamos a lua Conhecemos a menor das partículas que compõe a matéria Começamos a mexer na genética dos seres vivos Qual será o nosso limite? Uma das últimas fronteiras para o homem não está tão distante quanto um planeta Nem é tão pequena quanto um átomo Já fomos muito longe, mas ainda não conseguimos chegar ao fundo do mar Foi lá que o mistério da vida começou E o segredo do que as profundezas do oceano podem guardar Ainda nos fascina e estimula a imaginação Música 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 A ilha mexicana de Cozumel é cercada por anéis de recifes de corais Que beiram paredões de grandes profundidades inacessíveis aos mergulhadores Dessa forma, o fundo do mar é como um convite ao desconhecido Um desafio que a nossa equipe decidiu aceitar O cinegrafista submarino Lawrence Waba e seu convidado O especialista em mergulho técnico Marcos Werneck Irão testar seus próprios limites e chegar até a margem do azul infinito do oceano Por que o mergulhador resolve fazer profundo? De certa forma, a gente está chegando perto de mistérios e de segredos Que estão fora do alcance humano É uma coisa que a gente não sabe aonde vai dar O que tem depois? Um desafio que você está fazendo contra o seu próprio organismo Cozumel fica a apenas 19 quilômetros da península de Yucatán Na costa sul do México, no Mar do Caribe Na época da América pré-colombiana Esta ilha foi um local sagrado para os maias Uma das civilizações antigas mais avançadas de que se tem notícia Infelizmente, com a chegada dos espanhóis no século XVI A população maia de Cozumel foi dizimada Quando a portou na ilha em 1519 O conquistador Hernan Cortes encontrou por aqui nada menos do que 40 mil habitantes Ao ir embora, quase 50 anos depois Restavam 300 sobreviventes da varíola e da escravidão E a difícil tarefa de reconstruir Cozumel Hoje a ilha tem 60 mil habitantes Uma única cidade chamada San Miguel E um objetivo acima de qualquer outro O mergulho Esse é o interesse de 95% dos turistas Que lotam os hotéis de Cozumel durante o ano todo Uma média de 800 mergulhadores Navega todo dia pelas águas mornas e cristalinas do Caribe Mexicano Para ver de perto as belezas da segunda maior barreira de corais do mundo Para atender toda essa gente Existem mais de 50 operadoras de mergulho em Cozumel E eu vim aqui para o lindo weather, o lindo jogador e o maravilhoso Um bom local para começar a descobrir por que Cozumel tem a fama de ser um dos melhores lugares do mundo para se mergulhar é o Parque Xancaná. Os turistas podem se divertir passeando pelo Jardim Botânico com mais de 400 espécies de plantas ou por essa lagoa salgada artificial. Podem ainda observar as estranhas iguanas, muito comuns em Cozumel. Mas os maiores atrativos do parque estão debaixo da água. Há sete anos, Lawrence Huaba trabalhou nesse parque como um instrutor de mergulho e agora reencontra velhos amigos. Xancaná quer dizer mar raso e como o parque já existe há 14 anos, é incrível a quantidade de peixes que vivem nessas águas de pouca profundidade. Um mundo que pode ser explorado com um snorkel e nadadeiras ou com um curso rápido de mergulho com cilindro na praia mesmo. É uma experiência para a pessoa, não lhe dá nenhum crédito, nenhuma calificação para nada. É uma experiência que esta pessoa vai tomar e, baseando nisso, esta pessoa pode decidir adeus, não, pois sim, me vou certificar, vou tomar a classe já de sacar a licença de buceio, minha maior satisfação é meter a gente que não sabe bucear, que não sabe nada do buceio e tem medo da água, então eu lhes explico, entro na água com eles e sair da água e ver a sonrisa em sua cara, estão alegres, estão contentos e decidem seguir adelante, sempre seguir buceando. O Parque Submarino de Chancaná conta até com algumas atrações bem inusitadas. Um tristo colocado no fundo do mar pelos pescadores garante a bênção e proteção nas águas. Essas cavernas formadas pelos recifes de corais escondem algumas surpresas, como o encontro da água salgada do mar com a água doce de uma nagoa do parque, os prateados peixes da pão que vivem nesse encontro de águas. Esse aviso de cuidado no ponto onde as cavernas dão início a um extenso labirinto que vai até os subterrâneos da ilha. Depois de um dia inteiro mostrando aos mergulhadores novatos e experientes as belezas e submersas de Cozumel, os instrutores de mergulho do parque vão para lugares como esse, longe dos turistas, onde a maioria é descendente dos maias. Aqui muita gente fala um pouco de maia, maia, maia original já se perdeu, mas tem muita maia e uns se quedam até morrer, outros tomam duas ou três cervezas e vão e outros se morrem aqui. Aqui eles contam histórias, jogam dadinho e tiram da boca o gosto salgado do mar. Este é um bar típico para gente do mar, aqui vêm os pescadores, vêm os mergulhadores, os outros instrutores, todos os que nos dedicamos a fazer trabalho submarino, venimos aqui a refrescar nossa garganta porque tem muita sal. E é um lugar típico, não tem ar acondicionado, é o que nós queremos que nos dê calor para consumir mais. A mulher mexicana é mais tradicionalista e não se lhe permite entrar nos bares desta categoria, desde luego que há bares para as mulheres, a que chamamos salões familiares. Os salões familiares onde mulheres e crianças podem entrar são como esse, um lugar simples onde não se dispensa cerveja, os apimentados caracoles e a música típica de Yucatán. 65% dos cozumeleiros trabalham diretamente ligados ao mergulho e encontram aí uma possibilidade de ganhar mais do que na maioria dos outros empregos. Por isso, não é à toa que eles adoram os turistas. O que eles adoram os turistas são muito pagados, porque, não sei se porque se cobram dólares, então, como a tarifa está em dólares, não importa o peso de valor ou não, o mergulho sempre é em dólares. E é um dos poucos trabalhos que temos que pode dizer que, sem muito estudos, é uma carreira corta, sem muito estudos, pode ganhar como um profissionista. Somos profissionistas de museu, é o que somos. A maior parte de nós vivemos de turismo, e o que mais venha, o melhor. Chino Mariano é uma prova de que um instrutor de mergulho tem muito futuro por aqui. Ele começou como empregado de um operador e, hoje, já tem seu próprio negócio. Chino tira proveito de uma particularidade de Cozumel que atrai muitos mergulhadores. As correntes submarinas que possibilitam o drift dive, ou o mergulho de correnteza. A solução da corrente é quando, aqui é o fácil que faz quando caemos, e já nós vamos com a corrente, e não há necessidade de regressar para buscar o barco. O barco nos vai buscar onde, digamos, a superfície. Não se faz peligroso, se faz divertido. Lawrence e Marcos Werneck acompanham um drift dive com Chino. Ao começar a baixar a corrente, pode que esteja para lá, ou pode que esteja para lá. Mas, normalmente, vai para lá. O segredo é relaxar, se deixar levar pelas correntes e aproveitar. A maior responsabilidade fica por conta do capitão do barco, que tem que ter muita atenção para acompanhar as bolhas que sobem até a superfície, e assim, seguir a movimentação dos mergulhadores. Oi, Buena Correta, oi. Muito legal, o Chino tirou a nadadeira. É uma imagem muito interessante, você vê aquele pezão descalço. Parece que ele está andando no Recife. Muito legal. Depois de oito mil mergulhos nessas águas, Chino revela uma intimidade com o mar e seus habitantes bem difícil de se encontrar. E aí Música Música Todos esses mergulhos são feitos no lado continental da ilha, porque o lado oceânico tem correntes fortes demais. Por conta disso, dos ventos fortes e até de furacões, o lado de Cozumel que dá para o oceano é praticamente deserto, mas nem por isso menos interessante. Música Amanhece mais um dia em São Miguel, e o que vemos aqui, na Marina de La Caleta, não deixa dúvida. Cozumel é mesmo a terra do mergulho. A força para aguentar um dia de trabalho que começa pesado assim, está num costume que poucos estrangeiros se arriscam a encarar. Pimenta, muita pimenta desde o café da manhã. Música Salgutes e empanadas. Salimos ahorita e regressamos até as doze, uma da tarde. Então, como saímos na entrada da casa, não dá tempo de comer. É a costumbre. É a costumbre. Picante, todos os dias. A comida sem picante não tem sabor. Para descobrir um pouco mais sobre o apimentado Chile, essa paixão de todos os cozumelênios, fomos para a periferia da cidade, longe do centro turístico de São Miguel. No caminho, constatamos outra mania local. Bicicletas, vespas, pequenas motos e capacetes que parecem ter saído da Primeira Guerra Mundial. Música Nosso destino, um mercado de frutas, verduras e, é claro, muito Chile. E alguns corajosos feirantes se encarregam de entregar todos os segredos desse tempero, mais do que obrigatório na mesa dos mexicanos. O que é em Yucatán, desde pequeno te dão chile para os papás, para comer. Aqui toda a gente, como esse senhor, o outro, as pessoas, os papás, as mamãs, todos comem chile. E esse é o senhor que está acostumbrado a comer bastante chile. Ele é o... cada taco se traga um chile. Muito, muito chile e é o chile muito picoso. Aqui no país, em todo México, se come muito chile. Mas o chile habanero é tradicional de Yucatán. Tem chile, mas outros tipos de chile. Chile jalapeño, chile poblano, chile dulce. Mas o chile habanero é de Yucatán. Quando se come o chile habanero, é necessário quitar o picante, ou seja, tomando duas cervezas, chupando limão ou comendo sal. Nos utensílios que esse vendedor oferece, existem cabaças para colocar tortilhas, chocalhos para crianças e cantis para manter a água fresca, que já eram usados antes mesmo de Colombo descobrir as Américas. Isto é uma jícara, um calabaza, um chú em maia, luch em maia, lec em maia. Estas são tradições do povo. Nós, do povo yucateco, mexicano, ou seja, daqui, consumimos tudo isso. Por tradição, usamos ainda em casa. E ainda quem fale em maia. Esse é definitivamente um lado de San Miguel que os turistas não costumam conhecer. Andando um pouco mais, chegamos a San Revasio, um lugar de peregrinação dos maias. Santuário de Itiao, a deusa da lua e da fertilidade. Os maias acreditavam em divindades inspiradas na natureza, a quem deviam respeito e obediência. E pelo menos, uma vez na vida, as mulheres deveriam vir até aqui prestar sua homenagem a Itiao. Descendente de maias, Pascoal Tumchulim fugiu de seu pequeno povoado na península de Yucatã, quando tinha nove anos. Veio para Cozumel porque queria ficar perto do mar. Aqui aprendeu a mergulhar, a falar inglês e, acima de tudo, a ser diferente. Com tanta concorrência entre as operadoras, Pascoalito, como é chamado, se especializou na alimentação de moreias e badejos. E se deu bem. Eu tenho muita concorrência nos sonhos, ou seja, que sou uma pessoa de muita imaginação. Quando eu me imagino algo, as coisas se realizam. E o que eu aprendi a realizar é algo que a mim me gusta. Me gusta, por exemplo, jogar com os animais, criá-los, dar-lhes de comer a las morenas, a los meros, abraçar las morenas, los meros, dar-lhes de comer en la boca, de boca a boca. Todas essas coisas, isso é o que a mim me gusta. Ou seja, não me dá medo, me gusta hacerlo. Lawrence e Werneck embarcam no El Mero Gordo para ver de perto o espetáculo de Pascoalito. Vamos lá. Acabamos de ver um dos maiores shows de manhã. Moreja e Baderjo Amestrado que se conhece. Foi bacana, viu? Eu tenho tratado de criá-los a as morenas na boca e os meros sempre me han agarrado a comida na boca. E os meros são mais peligrosos. em forma de que não tanto é que te mordam, sino o golpe. Te podem golpear e te podem perder o sentido. E então, essa é a razão que eu não trato de dar-lhes comida de boca a boca, porque... Por isso mesmo, são animais bastante fortes e bastante agressivos. Lawrence, na época que era instrutor de mergulho em Cozumel, passou pela experiência de alimentar Baderjoz com a boca e garante que não é a aventura das mais seguras. Pascoalito também já se aventurou assim com os badejos, mas hoje acredita que riscos como esse são desnecessários. Essa é apenas uma das lições que ele afirma ter aprendido com o mar. O que eu penso do turismo de buceo é que se nós não cuidamos a fauna que temos, se vai acabar e o turismo vai deixar de vir por falta de fauna marina. Assim como Pascoalito, a maioria do povo de Cozumel parece ter uma consciência ecológica bem desenvolvida. Por isso, a construção desse pier está provocando muita discussão. O pier, depois de pronto, vai permitir uma movimentação muito maior de grandes navios de cruzeiro como este aqui. As manobras de embarcações de tão grande porte podem comprometer a vida dos recifes de corais da região de forma irreversível. E, ao que tudo indica, os cozumelênios não estão querendo um tipo de progresso que destrua suas riquezas naturais, como o toadfish ou o peixe-sapo, que só vive nessas águas e pode desaparecer com a destruição dos corais. Sinceramente, eu imagino e visualizo, essa é a palavra, uma isla com ecologia, uma isla com um exemplo do continente. O turista extranjero e nacional não espera de Cozumelum, Miami, não espera de Cozumelum, Cancún, nem os cozumelênios queremos que seja. Isso foi e esperamos que assim se conserve como uma isla natural. Essa é uma concepção generalizada na sociedade cozumelena, de qual eu comparto, por suposto, e é a cara que tem que dar ao turismo, não é a cara que espera o turismo nacional e extranjero. Vamos oferecer-lhe cinco estrelas, mas sem que sejam uns monstros de cimento. Tem que cuidar dos recursos naturais. São justamente esses recursos naturais, mais particularmente a geografia característica do fundo do mar, que trouxeram nossa equipe até aqui. Cozumel é cercada por anéis de recifes, que acabam em paredões de corais, que se perdem em grandes profundidades. Logo, é o lugar ideal para se fazer o mergulho profundo. Uma modalidade extremamente técnica que envolve muito planejamento, preparo físico e mental, além de alguns riscos difíceis de calcular. O mergulho é considerado profundo depois que foi ultrapassado o limite de 30 metros. No caso de uma emergência, não vai ser o mais forte, não vai ser o mais condicionado que vai se salvar. Vai ser o mais calmo, o mais técnico, o mais frio. Então, para mim, o preparativo para um mergulho de tanto risco é visualizar o mergulho de uma forma assim, onde eu me concentro muito e fico imaginando tudo que poderia dar errado e como eu estaria agindo caso alguma dessas coisas desse errado e visualizar o mergulho como um todo. Cozumel já foi conhecida como Ilha da Morte, porque no passado muitos mergulhadores se aventuraram por aqui sem a técnica ou os equipamentos necessários para o mergulho profundo, com trágicas consequências. Um dos principais problemas é a chamada doença descompressiva. Na água do mar, a pressão aumenta uma atmosfera a cada 10 metros. Esse aumento de pressão faz com que o nitrogênio contido no ar que o mergulhador respira seja absorvido pelo corpo. Quando o mergulhador sobe, a pressão diminui e o nitrogênio tende a sair. Se essa subida for feita de forma muito rápida ou o tempo de permanência no fundo exceder os limites das tabelas, o nitrogênio forma bolhas na circulação e nos tecidos, que podem causar paralisia, choque, formigamento, vertigem e outras complicações mais graves. Por isso, o Cozumel possui três câmeras hiperbáricas para o tratamento da doença descompressiva. Essas câmeras são mantidas por uma espécie de seguro que é cobrado pelos operadores. Cada mergulhador que vem a Cozumel paga um dólar para ter essa segurança à sua disposição. A única doença endêmica para o buço é a depressão. E a única solução é uma câmara hiperbárica. Agora há muita mais segurança para o museu. O que podemos ver em qualquer tienda de buceo, se vocês têm dado conta ou visitado outras tiendas de buceo, vocês podem dar conta de que têm uma propaganda de nós, onde qualquer pergunta que tenham sobre medicamentos, pessoas que querem bucear com asma, se lhe pergunta primeiro ao médico da câmara hiperbárica, de serviços de segurança para o buceo, e ele lhes dá uma resposta e lhes dá mais segurança. Marcos Werneck foi ver de perto como funciona a câmara hiperbárica, que tem até filmes à disposição do paciente para amenizar o longo período que dura cada sessão. Dentro da câmara, o ar é recomprimido aos mesmos níveis do fundo do mar. A partir daí, o mergulhador passa por uma descompressão muito lenta. Dessa forma, seu organismo libera as bolhas de nitrogênio que causam a doença. É, o equipamento é de primeira. Vou ficar mais tranquilo, mas espero que eu nunca tenha que usar. O mergulho profundo que Laurence e Werneck planejam em Cozumel é o deep air. Quer dizer, vai ser feito com os cilindros cheios do mesmo tipo de ar que respiramos na superfície. Isso aumenta e muito os cuidados necessários para essa experiência que os dois mergulhadores veem sob pontos de vista muito diferentes. Quando eu olho aquela parede azul, aquele azul infinito que nunca se acaba, a gente tem aquela vontade instintiva de tentar ver até onde dá para ir. É uma espécie de um magnetismo, é como se o oceano nos puxasse. É uma espécie de uma busca espiritual. Apesar de existir a coisa da filosofia, da aventura, eu tento trazer para o técnico, para poder fazer da forma mais segura possível. Eu tento não deixar que o lado de aventura sobreponha. Os preparativos para o mergulho profundo demoraram um dia inteiro. Quem auxiliou e acompanhou nossa equipe foi Luiz Quintana, mergulhador de uma das únicas operadoras de Cozumel que praticam essa modalidade técnica. Aqui, todo cuidado com a segurança é pouco. Na profundidade, antes de tudo, você precisa de mais ar. Você consome muito mais ar durante o mergulho profundo. Nós precisamos de que? Sininos duplos. Porque o sininho simples já não é mais suficiente. Precisamos também de que? Por segurança de reguladores duplos. No caso da falha de um dos reguladores, basta que o mergulhador feche uma das saídas e utilize o outro regulador inundante. Com a vantagem dele, mesmo quando utiliza um regulador, está utilizando o ar disponível nos dois cilindros. Nós temos também aqui o que a gente chama de seis bolas, um cilindro de estágio, que geralmente é levado ao lado. Esse cilindro contém uma mistura mais rica em oxigênio, com menos gás inértil. Para quê? Para facilitar a eliminação desse nitrogênio que a gente absorve durante o mergulho e diminuir a descompressão. Qual é a vantagem? Se torna mais seguro fisiologicamente e também se diminui o tempo de descompressão. Com o equipamento pronto, é hora de planejar o mergulho. Isso quer dizer, passo a passo, a que profundidade cada um dos mergulhadores vai, quanto tempo poderá ficar no fundo e quanto tempo e em que profundidade será feita cada etapa da descompressão, que são as paradas feitas durante o mergulho, para que o nitrogênio seja eliminado do corpo. Esses cálculos são feitos de acordo com tabelas e padrões de segurança internacionais. Além de todo o cálculo que a gente fez com as tabelas de compreensão, o instrumento principal que a gente usa para um mergulho profundo como esse é um computador. Ele vai estar te dando todos os dados relativos ao mergulho. Ou seja, ele vai dar a profundidade que a gente dá, o tempo e o tempo de descompressão. E no caso desse computador ainda, ele está conectado com um transmissor que está no meu cilindro e vai dar também a quantidade de ar que eu tenho e quanto tempo eu posso continuar mergulhando com esse ar. Então é um instrumento que facilita todos esses cálculos que a gente fez. A gente faz os cálculos, mas a gente usa apenas no caso de alguma emergência, algum procedimento de emergência que a gente usaria os cálculos que a gente fez com as tabelas de compreensão. Mas a gente confia totalmente nos computadores. Prontos para o mergulho, a concentração agora é total. Os limites e os cálculos feitos para cada um devem ser obedecidos. Mas existe o risco da narcose atrapalhar as decisões de qualquer um deles. A narcose é um tipo de distúrbio dos sentidos causado pelo nitrogênio a partir dos 30 metros de profundidade, que afeta a capacidade de raciocínio e os reflexos do mergulhador. Além disso, depois dos 66 metros, existe o perigo de intoxicação por oxigênio, que pode ser fatal. Nesse tipo de mergulho, até o capitão do barco precisa de muita atenção. Nosso trabalho é cuidar, cuidar as burbujas das correntes e ver. Estar vendo todo o recife. Às vezes cambiam as correntes. Ahorita estão no norte, em outro momento cambia ao sur. Tens que ver e razonar bem. Lá embaixo, cada um cumpriu sua meta. Werneck parou aos 66 metros. Luiz foi até os 90 metros. E Lawrence quebrou seus limites e chegou a 103 metros de profundidade. Uma longa e perigosa viagem que dura poucos minutos. Do tempo total de uma hora e dez minutos de mergulho, uma hora foi gasta só nas seis paradas de descompressão. A sensação é de bem-estar porque foi planejado antes, foi durante, foi muito bom. E eu acredito que depois está sendo também, já que a descompressão correu certinho, todo planejamento correu certinho. Uma sensação de missão cumprida. Fora realmente aquela coisa da viagem ali embaixo, da paisagem lunar. Até mesmo para mim que tento me colocar aí numa posição mais técnica, mais concentrada. E eu acredito que realmente é uma sensação que é difícil de ver isso. E aí O único que eu pensava era que quisiera permanecer lá mais tempo. Desgraciadamente, por a descompressão, os tempos de permanecer, e essa profundidade são poucos, é corto. Mas eu queria me ficar mais tempo lá, não? Muito bonito. Não sei explicar, é difícil de ver isso em palavras. Só lá embaixo se pode viver essa experiência. Comunicação com o mar. Está muito perto do que é a natureza. É muito interessante. Aos 90, eu lembro de ter olhado o tempo de mergulho e visto que o plano de mergulho me permitia mais um minuto de fundo. Eu fui descendo lentamente, olhando o relógio e aí entrando num terreno desconhecido. A partir dos 91, eu estava já fazendo o mergulho mais fundo da minha vida. A única coisa que estava na minha cabeça era aquele 9 do minuto. E que eu sabia que quando ele virasse um 10, eu tinha que subir. O que eu me lembro claramente é que quando eu iniciei a subida, eu não sabia até que profundidade eu tinha ido. Quando a gente volta, parece que se passou mais de um ano. Parece que virou uma etapa da sua vida. É uma sensação muito forte. Eu acho que é por causa da proximidade da morte, por causa do limite, a proximidade do fim, faz você subir com uma outra consciência. O que foi um longo preparo, muito planejamento e uma aventura arriscada para esses mergulhadores faz parte do inacreditável cotidiano de três cozumelens que ganham a vida retirando coral negro de grandes profundidades. Há seis anos, eles mergulham três vezes por semana e vão até 90 metros sem usar tabelas, sem cilindro duplo, sem a mínima segurança. Eles se arriscam, sabem disso e gostam do que fazem. É bonito porque chega um lá e... Aí simplesmente estás tu e... escutas o coração nada mais. Alguns nos dizem que estamos loucos. Diga o que diga, mas como a mim me gusta também o buceo. Você tem que desfrutar, saborear para... Você tem que gostar do perigo, mais que isso. E é maravilhoso o trabalho que fazemos. Nós três nos consideramos pessoas especiales por o fato do trabalho que estamos fazendo. Porque como somos três, outras pessoas não o fazem. Nós não podemos ter medo, nem medo. Porque o que se tira com medo não sai. Aí você tem que estar despejado ao 100%. Aí você tem que ser você. Nada mais. Quanto tempo de buceo tem planeado assim? Aí abaixo temos planeado hoje para bucear a 10 minutos. 10 minutos. Então começa a contar o tempo. Quando você começa a trabalhar... Sim, exatamente. Perfeito. Aí você começa... Em 10 minutos. É possível encontrar o coral cortado, camarada, tudo isso. É um promédio de 10 minutos. Apesar de estarem tão seguros de seus cálculos, os mergulhadores já correram riscos muito grandes pela sua ousadia. Juan Pablo passou pelo drama da doença descompressiva. Um erro no mergulho resultou em três meses de tratamento e muita dor. Quando eu tive o acidente, sucedeu que... um dia antes ou dois dias antes, me puse a tomar demasiado licor. Então, debido a isso, sucedeu isso, que é a descompressão, por ter muito alcool no corpo e não fazer as descompressões necessárias. A descompressão, quando me passou a mim, se sente que o corpo se vai entumindo e vai perdendo sensibilidade, vai perdendo força. Já não pode caminhar, não pode mover nem um dedo, não pode fazer o baño. Nada. O trabalho aqui é sincronizado. Dois deles mergulham fundo para procurar e serrar o coral negro. O terceiro fica na superfície para pegar os galhos que sobem com as boias e passar cilindros de descompressão na hora da subida. Esses três mergulhadores são os únicos de Cozumel que têm licença do governo para coletar esse tipo de coral. Esse controle é necessário porque o coral negro leva muito tempo para crescer. O que é 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 Nesse mergulho, eles retiraram e venderam 4 quilos de coral negro a 50 dólares o quilo. Ou seja, hoje eles arriscaram suas vidas por 200 dólares. No entanto, depois de ganhar forma, ser lixado e polido, esse coral é uma verdadeira mina de ouro. Cada peça dessas, por exemplo, é vendida a 400 dólares. Os turistas enchem os olhos, esquecem qualquer consciência ecológica e compram sem se importar muito com o preço. Mas geralmente é muito pequeno para mim, eu preciso de grandes coisas, então isso é ótimo. Esse e-ring, eu sei que é um pendente, mas eu quero para um e-ring. A vaidade alimenta o mercado que leva homens a se arriscarem para ganhar a vida, mergulhando em grandes profundidades. Al colocar meus tanques e tudo, e ao tirarme, não sei o que é o que vai passar lá abaixo. Não é o... a ver se me pode arrebentar uma manguera ou tudo isso e ao sair, pois não sabe um o que as consequências pode ficar um paralítico ou morrer. Então, então... mas eu penso, não, vou trabalhar e vou trabalhar. Às vezes eu digo, primeiramente, Deus, que é o que nos ajuda a trabalhar. O fascínio pela técnica, pelo autocontrole ou pelo desconhecido, leva mergulhadores até seus limites. Acho que na hora que eu vi que eu tinha ido tão fundo, eu vi que não tinha um porquê para ter feito isso. A única coisa que eu pensei é... joguei roleta russa e saí bem. Não vale a pena jogar de novo. Acho que é essa a sensação que eu tive. A sensação que eu tive é que é um risco desnecessário e que, com certeza, esse mergulho foi muito, muito próximo de ter sido o último. E eu quero mergulhar muito ainda. Seja por necessidade ou pela procura de um desafio, pessoas seguirão tentando empurrar cada vez mais a fronteira que existe entre o homem e as profundezas do oceano. Mas, certamente, ainda levaremos muito tempo até atravessar essa imensidão e chegar na outra margem do infinito. O que é isso? O que é isso? O que é isso?